Bom, salve, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, chegando agora no meu carro de jejum, tô aqui fora Com o Tcharlão pra ele fazer um xixizão, né Tcharlão? Não mija aí não, pô, mija em outro canto, você vai mijar no lixo? Puta que pariu, que filha da p... Filha da mãe, velho, falou, vou e foda-se Aí pode, Tcharlão, aí pode, zoeira, pô Rapaziada, cheguei em casa agora, vou tomar um banho, fazer minha primeira refeição Hoje o Joe Jones vai, na verdade eu dependo de uma coisa antes Se essa coisa der certo, o Joe Jones vai comprar o clenbuterol E eu quero mostrar pra vocês como que é utilizar clenbuterol Apesar de que o Joe Jones vai começar com dose baixa, vai aumentando E então acompanha porque o Joe Jones vai mostrar isso pra vocês, moro? Bom, rapaziada, cheguei em casa, tomei um banho rapidão E agora eu tô preparando a minha primeira refeição aqui Eu queria mostrar uma parada pra vocês que eu tô utilizando, velho E isso é uma dica pra vocês, pra melhorar o humor de vocês Pra deixar vocês mais felizes E é esse cacau black aqui que eu coloco no mingau, ó Aqui eu já joguei tudo de uma vez, agora eu venho aqui Coloco um pouquinho de água da torneira mesmo, Joe Jones, da torneira mesmo Quem usa trembolona não precisa se preocupar com essas bactérias Do jeito que elas entram, ela já morre, Joe Jones Basicamente isso, rapaziada No meu mingau eu tô colocando esse cacau black Que eu ganhei de um parceiro meu que inclusive ele sumiu, velho Não sei por onde ele anda, mas ele me presenteou com esse cacau black E tem me ajudado bastante E tá aqui já, ó, os caderninhos com as anotações Isso daqui, inclusive, é a lista que o Joe Jones fez Porque o Joe Jones precisa ir no mercado comprar algumas coisas E até nisso, velho, o Joe Jones tá evoluindo bastante Fazer uma simples lista pra ir no mercado já te ajuda a não gastar além do que você realmente quer gastar Porque antigamente ia no mercado e decidiu que eu ia comprar dentro do mercado Isso é uma cagada, velho Porque chegar lá, muitas das vezes, principalmente quando você chega com fome Você quer comprar o mercado todo Mas é isso, vou preparar minha primeira refeição aqui agora E daqui a pouco eu explico pra vocês, inclusive Por que que antes de comprar o clambuterol, o Joe Jones precisa que o negócio dê certo Vou explicar o que que é esse negócio Aí, rapaziada, mingauzeira pronto Olha o jeito que a textura do mingau fica gostosa, velho Olha esse mingau, meu parceiro Lembrando que o Joe Jones coloca 30 gramas de wheyzinho da Growth no meu mingau Mais um ovo Por isso que ele fica tão cremoso assim, rapaziada O ovo deixa ele cremoso Mas enfim, senhoras e senhores, eu vou explicar pra vocês agora O que que acontece que o Joe Jones precisa resolver antes um BO Pra depois comprar o clambuterol É porque o Joe Jones tá sem grana E como eu já falei pra vocês, um dos problemas da vida do Joe Jones É o fato de receber picado Logo menos isso vai deixar de ser um problema Porque o Joe Jones está começando a ter organização financeira E daqui a pouco eu não vou tá devendo mais nada Vou conseguir juntar dinheiro Não vou fechar o mês no vermelho, se Deus quiser E aí, o que que acontece, velho? O Joe Jones tem um dinheiro pra receber de um bagulho que eu fiquei assim Indignado o quanto que eu sou lerdo Eu demorei 27 meses pra perceber o problema que tava acontecendo com a minha conta Todo mês debitava 40 e poucos reais da minha conta E eu ficava tipo, mano, por que que tá debitando esse valor? E eu via que era tipo assim, 40 e poucas parcelas que tinham ainda pra serem pagas E a cada mês ia debitando esse valor, a cada mês ia debitando esse valor Aí faz pouco tempo Por isso que eu queria, velho, fazer um teste pra saber se eu tenho TDAH Algum déficit de atenção, alguma parada do tipo Porque, velho, eu sou muito jegue Depois de um maior tempo eu fui ver de fato o que que era que tava acontecendo Porque toda vez que debitava 40 e poucos reais eu ficava puto Mas por não ser o valor mais alto do mundo eu ia deixando pra passar E aí o Joe Jones descobriu que era nada mais nada menos do que um título de capitalização É uma parada de investimento do banco que não serve pra porra nenhuma Porque não lucra nada Depois que eu fui pesquisar o que que é o título de capitalização Eu percebi que, velho, é o pior investimento que você pode fazer É tão ruim o investimento que eu resolvi pegar o dinheiro antes Então é esse dinheiro que eu tenho pra receber Mesmo não recebendo o valor total Porque quando você tira antes do prazo, você paga uma multa Então o Joe Jones precisava ir lá no banco pra ver se eu consigo receber esse dinheiro hoje Porque, do contrário, eu só vou conseguir comprar o Clembuterol Daqui a alguns dias quando o Joe Jones receber do meu próximo patrocinador Mas anotem, Joe Jones Isso aqui tudo, ó, essas anotações todas É uma grande evolução e logo menos vocês não vão ver o Joe Jones reclamar de dinheiro Muito pelo contrário O Joe Jones vai falar pra vocês Eu tô com a conta bancária bufando O Joe Jones foi esperto pra cacete agora, velho Se eu tivesse com o carro aqui, eu ia gastar gasolina pra ir lá no banco Mas como eu tô sem carro, eu resolvi pensar Ou eu pegava o busão e ia lá no banco Ou eu ligava Então o Joe Jones ligou e eu descobri que foi aprovado o saque, tudo certinho Porém, eles demoram de 3 a 5 dias úteis pra cair na minha conta Então, como eu solicitei no final de semana Constou ontem, segunda-feira, no sistema Então eu tenho até sexta-feira pra receber o dinheiro Que merda, hein? Mas a vantagem é que o Joe Jones agora vai poder sentar a bunda ali na cadeira e trabalhar um pouquinho Me economizou um tempo saber disso 20 minutos depois Bom, senhoras e senhores, estou indo comprar o Clembuterol Só que antes eu vou passar ali em um posto de recarga pra recarregar O meu bilhete único Não tem carro, tem que andar de busão A vantagem é que como o Joe Jones tá secando É bom que já vai fazendo um cardio, entendeu? E, rapaziada, eu tô indo comprar o Clembuterol, velho Porque eu liguei no banco e como eu confirmei que eu de fato vou receber esse dinheiro Eu pedi um adianto pra minha sogra emprestada Pra já comprar hoje O Clembuterol começar a usar O Joe Jones fica cada vez mais seco, né, malandragem? Então, somebody loves, pô Vamos carregar agora o passe Daqui a pouco, tamo lá no centro Bom dia, depois eu tenho que passar, inclusive, no mercado Pra comprar peito de frango, no mínimo Porque levar tudo na mão eu não vou conseguir Mas eu precisava comprar pelo menos a proteína Rapaziada, tô achando que eu vou abortar essa missão Do Clembuterol agora, velho Acabei de andar pra cacete Pra chegar no ponto de recarga de bilhete único Cheguei aqui e a moça disse Não, só aceita dinheiro Eu tô longe de casa Cansado E o pior não é nem a fraqueza Porque o Joe Jones tá com pouca comida O problema é o meu pé, velho Eu tô com um tênis que não é próprio pra andar Na realidade, eu não estou com nenhum tênis apropriado pra andar ultimamente O único tênis que eu tenho Melhorzinho pra fazer caminhada É um tênis que não é original, inclusive Que eu ganhei de um parceiro meu É um Easy, tá ligado? Só que não é original Só que o problema maior não é nem isso O problema maior é que ele é muito grande pro meu pé Então, velho Eu precisava fazer esse investimento de comprar um tênis E é um investimento porque Eu tô fazendo dois cardio no dia Vou fazer mais cardio ainda Inclusive é por esse motivo, rapaziada Que eu quero comprar minha moto Antes de fazer um fundo de emergência Ou qualquer outra coisa Porque o tempo que eu gasto Indo até os lugares de ônibus A moto me adiantaria um lado muito grande E no final das contas tudo isso se converte em dinheiro Porque tempo é dinheiro Então ter um meio de transporte pra mim é fundamental, velho Mas enfim, é isso Eu até sentei aqui agora pra dar uma repousada Mas daqui a pouco eu já vou continuar indo pra casa Porque hoje eu ainda tenho que treinar E ainda vou pra academia de a pé Então, o Jojone está na roça, velho Na verdade eu vim no mercado antes Porque eu tinha que comprar carne, né Então se eu quisesse fazer minha próxima refeição Eu ia ter que ir no mercado de qualquer jeito Já passei aqui Peguei isso aqui Alho frito Salada pronta já Couve picadinha Pra não ter dor de cabeça Na verdade eu só tô comprando picado Porque não tinha Só tinha picado E como a salada salva demais a minha dieta, velho O Jojones comprou picado Pronto, senhoras e senhores Franguinho na mão Salada também E já aproveitei pra comprar uma coquinha pra mim, pô Tô andando nesse calorão Vou tomar uma coquinha E já aproveitei pra tirar a camisa também Porque, velho Tô suando igual um boi E ainda tô longe de casa, velho Mas é isso Vamos lá que eu preciso fazer agora minha segunda refeição 20 minutos depois Bom, senhoras e senhores Acabei de chegar E meu Deus do céu, velho Meu pé Corre e pega pra mim um chinelo, por favor Esse tênis ele não é próprio pra andar, velho Nem um pouco Só que pelos meus cálculos eu não ia andar tanto, né Calculei errado pra cacete Porque eu fiz, velho Ao todo mais de meia hora de cardio Mas graças a Deus fui no mercado Cumpri a missão Olha o que eu comprei Rúcula picada Rúcula couve Você tá sentindo o cheiro de alho? É que eu comprei isso aqui de alho, ó Pra fazer o frango Vai ficar uma delícia o frango E comprei esse mix de legumes aqui, ó Pra fazer agora Na verdade eu comprei picada assim Porque eu não tinha normal, você acredita? E o frango que tá aqui, ó Comprei o filé de frango O cara até picou ele, ó Eu comprei no açougue Então tá picadinho E rapaziada Que merda Em não conseguir comprar o Clembuterol, velho Se bobear, velho Eu acho que é mais fácil Comprar esse Clembuterol online Eu vou dar uma pesquisada Mas calma que nesse vídeo Ainda vocês vão ver O Joe Jones Sobre o efeito de um Clembuterol Rapaziada do céu, mano Só tô filmando isso Porque a câmera tava em cima da mesa Porque senão eu não ia levantar, não Porque eu tô conseguindo nem parar de comer Eu consigo nem conversar, né? Perguntei três coisas pra ele Ele só... É porque tá muito bom Olha isso daqui, rapaziada Que prato colorido, velho A salada tá maravilhosa A Beatriz fez um frango Que puta que pariu A Beatriz cozinha muito, rapaziada É certo, não é sorte Não faz nada na sorte Mais tarde Bom, senhoras e senhores Como vocês podem ver O Joe Jones está na academia Finalizando meu treino Hoje o treino foi costas Ombro e bíceps E agora eu tô fazendo abdômen Vim de a pé E rapaziada É longe, hein, velho Dá cerca de uns 20 minutos Mais ou menos Mas a vantagem é que na hora de voltar Não precisa fazer o cardio completo Eu vou fazer 20 na esteira E aí depois eu vou embora pra casa E já complementa Porque eu preciso fazer 40 minutos de cardio pós-treino Mas é isso Fiz minha refeição pré-treino Inclusive Que é 150 de arroz 150 de frango E agora Vou finalizar aqui Pra casa fazer mais uma Só que aí é 200 de batata E 150 de frango É um pouco menos de carbo Rapaziada Tô aqui agora No banheiro Trocando tênis, velho Porque o Joe Jones É assim Eu treino com um E ando com o outro Porque um é bom pra treinar O outro é bom pra andar Se Deus quiser O Joe Jones vai comprar um Que seja bom pros dois Tô reclamando não, pô Tem gente que não tem nem o que colocar no pé Só tô falando que eu tenho Vou lutar pra ter algo melhor, pô Não é errado também É verdade Bom, senhoras e senhores Seguinte Ontem eu cheguei da academia, velho E eu tava tão cansado Que eu nem mostrei nada pra vocês Mas eu tava cansado, vírgula Porque eu cheguei da academia E acreditem se quiser Além de ter preparado a minha refeição O Joe Jones ainda fez a proeza De lavar toda essa louça Que tá aqui em cima Sobrou pouca louça pra hoje, ó Sobrou só bem dizer O que eu usei ontem Inclusive pra fazer A minha última refeição E agora o Joe Jones Está acordado de pé Pra fazer o cardio e jejum Acordei no horário Só que rapaziada Como eu comprei ontem O meu clenbuterol E esse vídeo É pra mostrar pra vocês O clenbuterol Eu vou dar um corte agora E vou voltar Quando chegar o clenbuterol Então em 3 segundos O clenbuterol Vai tá na minha mão 1, 2, 3 O louco O Joe Jones Tá na minha mão Peraí, peraí Deixa aqui rapidão Seguinte, rapaziada Eu tô falando baixo Porque a Beatriz Tá dormindo Eu acordei nesse exato momento Tô saindo pra fazer O meu cardio e jejum E pela primeira vez Eu vou usar O nosso querido clenbuterol Só que rapaziada A história desse clenbuterol É longa, velho Como vocês viram Eu fiz um puta corre Pra ir buscar ele Por fim acabou Que eu não consegui comprar Aí eu comprei online Pelo Mercado Livre Só que rapaziada Tava demorando demais Pra chegar E aí teve uma amiga minha Que vai competir em abril Que já tinha comprado dela E aí eu perguntei Se ela não trocava Ela me dava O que ela já tinha comprado E quando chegasse o meu Eu dava pra ela de volta Inclusive tem filmado Isso pra vocês Nos próximos vídeos Vocês vão ver E aí ela me deu Inclusive o clenbuterol Que eu usei Na minha primeira competição Porque o que eu comprei Que inclusive já chegou É um modelo diferente Rapaziada É esse clenbuterol aqui Bulmonil É a mesma coisinha Rapaziada Só que de marcas diferentes Tá aqui ó Um do ladinho do outro Pra vocês verem Agora vamos lá Pra parte mais importante Inclusive esse dia Eu trombei um rapaz Na academia Que ele tinha comentado Sobre o clenbuterol Comigo E eu fiquei um pouco assustado Porque velho Eu tô tomando Esse clenbuterol Lembrando mais uma vez Vocês Porque está no meu protocolo Que um profissional me passou Eu não tô usando Clenbuterol no goliômetro Ou fazendo o que eu acho Eu tô fazendo coisas Que um profissional me passou E ele me passou Inclusive Um ciclo de clenbuterol Eu vou começar Tomando clenbuterol 1ml Durante um tempo Aumenta pra duas Depois de um tempo Depois aumenta pra 3ml Depois de um tempo Juntamente Inclusive De alguns protetores Inclusive Eu tinha perguntado Pro Igão Algumas informações Pra passar pra vocês Só que eu acho melhor Eu pegar E mostrar pra vocês O áudio completo Que ele me mandou Falando sobre O clenbuterol Vamos lá O clenbuterol Ele é um Bronco dilatador Como ele aumenta A troca gasosa Dentro do pulmão Ele aumenta O gasto energético Que a gente tem Que fazer essa troca O mão tá aberto Entendeu? E essa troca De oxigênio Ela gasta energia Essa aceleração Que o clenbuterol Causa Ele é sistêmica E ela dura O dia inteiro Então você tá O dia inteiro Acelerado Trocando Gerando energia Gastando energia Por causa Dessa troca gasosa E por isso Você Queima mais verdura Você gasta mais energia Como ele aumenta Sua capacidade De aeróbica Você também consegue Desempenhar mais No cardio E consequentemente Também acaba Gastando mais energia Então assim De todos os termogênicos O clenbuterol É o mais poderoso Ele chega a gastar Até 30% O clenbuterol E o mais poderoso É o mais poderoso Que é o asmofem O asmofem O asmofem É o fumarato Cetotifeno Mais barato Do mercado Por isso Que a gente usa ele Até o genérico Acabar sendo mais difícil De achar Ou mais caro O asmofem Ele não deixa Saturar o receptor Que atua o clenbuterol Entendeu? Então se você usa o clenbuterol Sem usar o asmofem Ou cetotifeno Você pode usar Uns 15 dias No máximo Aí ele vai saturar Os receptores Ele não vai ter mais atividade E aí ele não vai funcionar mais Usando ele Você pode usar ele direto Que não vai ter problema Não vai ter a necessidade De você parar De usar Isso sem falar Nos outros manipulados Porque velho De protetor hepático Aqui tem uma porrada Então eu tô falando isso Pra vocês rapaziada Porque eu não quero esconder Nada do que a gente usa Numa preparação Porque isso que eu tô mostrando Pra vocês Não é uma coisa Que eu estou usando É uma coisa que todo mundo Quase todo atleta Que vai subir nos palcos Usam Só que eu não quero falar Apenas sobre como usar Clembuterol Pra não influenciar ninguém A fazer coisa errada Então eu tô relatando Tudo que eu tô vivendo E ressaltando pra vocês Que por trás disso tudo Tem um porquê Tem um profissional E mesmo assim Inclusive ainda Corre o risco De acontecer alguma bosta Alguma merda E imagine se não tivesse Esse acompanhamento Então agora eu vou tomar A primeira dose Vou começar com 1ml E já tá saindo Pra fazer o meu cardio Lembrando que eu vou tomar Antes do cardio de jejum E antes do treino E eu vou fazer um vídeo Depois de 10 dias Mostrando pra vocês O resultado de 10 dias Tomando Clembuterol Tchau 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 Tchau